Você lembra dessa música que o Joganeiro cantou? Não, não me deixe, a minha alma chora, grita e flora, não me deixe, Senhor. Bonito, né, igreja? Eu tava com saudade da voz dele já, eu lembro que eu dirigia lá no Recife, pra baixo e pra cima com o seu CD tocando, morava lá no Recife. Acho que ele teve lá uma vez na Marumelo, né, quando eu tava na Marumelo, uma igreja grande, velha, né, o Álvaro Tito teve, é, o Álvaro Tito canta ainda? Quem? O Álvaro Tito canta, né? Canta, canta muito. Canta muito, né? Canta muito. Verdade. Jota Neto, ele, ele é da linhagem dos grandes cantores desse país, né, do tempo, dessa safra que eu e você conhecemos, quer dizer, não todos aqui, né, nós que temos um pouquinho mais de idade, assim, também não é tanto assim, né, é tanta idade assim, né, Marcos? Mas eu sei que a gente ia pro monte ouvindo as músicas dele. Deixa eu ler uma palavra aqui interessante, que eu e você já conhecemos. Igreja, Jesus falou assim, uma vez que, nós somos amigos dele, se fizermos o que ele manda. Você lembra disso aí? Olha lá, João 15, 14, é isso, filho? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, está falhando no microfone. Se fazeis o que eu vos mando. A coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém, este alguém se tornar amigo do Senhor. Alguém disse assim, mas eu sou. Ah, eu já ouvi muita gente dizer isso. Esse dia mesmo eu encontrei uma pessoa que já pregou a palavra e já foi muito fervoroso na igreja e que hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Me abraçou e falou, ora comigo, ora por mim, aqui no centro. Pé da estação da luz ali, uma loja de pesca. Falei, ah, eu lembro de você. Ele falou, pois é, eu não tenho força mais. Falei, mas o que que houve? Ah, eu sentia que eu orava e Deus não me respondia, sabe? Falei, ah, não? Não. Ele falou, eu conheço o seu ministério. Eu falei, eu sei. Ele falou, mas Deus sempre te responde. Eu falei, é, ele sempre responde, mas não do jeito que você vê. Você vê sempre o final da história. A jornada, a caminhada, você não vê. Ele falou, agora mesmo, você reinaugurou a igreja. Eu falei, então. Mas se eu não tivesse reinaugurado, você diria isso que Deus sempre me responde? Perguntei para ele. Eu falei, agora mesmo? Eu me inaugurei. Aí você está dizendo, vem na sua memória, você está dizendo que Deus sempre me responde. E se eu não tivesse inaugurado, e se não tivesse se devolvido isso aqui, você diria isso? Porque dizer que Deus responde depois de botar a mão, é fácil. Você tem que dizer que Ele responde quando você não está vendo ainda a saída. É fácil dizer quando tudo está dando certo, tudo está bem, tudo está favorável. É fácil. O Senhor disse, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não tem nada mais importante, nem acertar na loteria, na cena, não sei o que. Nada disso se compara ao se tornar amigo de Deus. É. Deus chamou Abraão de amigo dele, sabia? E diz a Bíblia que Jesus era muito amigo de Lázaro. Lázaro morreu, não morreu? Morreu? Morreu. E foram falar para Jesus assim, ó, seu amigo morreu. Aí Jesus falou, tá bom. Quatro dias depois chegou lá. Bateu lá na porta da tumba e falou, levanta aí, ó amigo. Quando a gente é amigo de Deus, a gente pode estar na tumba que ele chama, sabia? É verdade. Ele era muito amigo de Lázaro. Aí Jesus fala uma parábola, ou pergunta, pra mim, pra você, pra todos nós. Numa parábola chamada, parábola do amigo importuno. Presta atenção nisso aí. Eu comecei em João 15 e 14, pra você entender melhor isso aí, o que significa ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Na vida a gente sempre quis ser amigo de alguém importante. É ou não é? É ou não é verdade? Eu já ouvi isso, ó, eu sou amigo do fulano. E eu ficava assim procurando um amigo. Lembrei daquela música. O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E sanou minhas feridas Muitos dias me livrou Lhe falei do meu passado E me perdoou Amém Olha o que Jesus fala Lucas capítulo 11 Disse-lhes uma parábola Disse-lhes ainda, Jesus Qual dentre vós Tendo um amigo E este for procurá-lo à meia-noite, ele disser Amigo, empresta-me Três pães Pois o meu amigo chegando de viagem Procurou-me E eu nada tenho que lhe oferecer E o outro respondeu lá de dentro Dizendo Não me importunes A porta já está fechada E os meus filhos comigo também já estão deitados Não posso levantar-me pra te dar Digo-vos Que se não se levantar Pra dar-los Por ser seu amigo Todavia o fará Por causa da importunação E lhe dará Tudo O de Tudo O de que tiver necessidade Presta atenção Lhe dará o que a igreja? Três pães? Lhe dará três pães? Mas o amigo pediu o que? E se ele insistir O amigo vai dar o que? Tudo Tudo que tiver necessidade Gente Não tem nada A única coisa Que é mais forte Do que a amizade Sincera Verdadeira Com Deus A única coisa Que é mais forte Do que isso ainda É a oração Que Deus estabeleceu Não sei se você entendeu Jesus foi claro que Existe a possibilidade Do amigo Não levantar Por ser amigo Mas que não resistirá A oração E não só vai levantar Mas vai dar tudo O que tiver necessidade Imagina então Sendo amigo de Deus E sendo homem de oração Presta atenção Imagina você mulher Sendo amiga de Deus E sendo mulher de oração Ah você não tem ideia Do que é isso Olha as coisas Que eu e você Vemos aqui Tudo isso É fruto da oração É Quando eu e você Começamos a orar Orienta as pessoas Para ouvir a palavra Por favor Quando nós começamos a orar Eu quando eu comecei a orar Eu nem era amigo de Deus Não Normalmente De uma pessoa Começa a orar Antes de tornar Amiga de Deus Quem sabia disso Pela necessidade É ou não é verdade O diabo não quer Que você saiba disso Mas Quando você Nem era amigo dele E orava Ele já te ouvia Agora Que você é amigo dele A sua oração Não tem poder Para mudar o mundo É Teve um homem No passado Que era muito amigo De Deus E sugeriram A ele Que cortasse Relações com Deus Que deixasse De falar com Deus Por 30 dias só Agora veja O que é uma amizade Verdadeira Só que Na verdade Não foi só Uma sugestão Não Fizeram um projeto De lei O rei Sancionou Virou lei Virou um decreto Na verdade O rei Decretou Que no espaço De 30 dias Ninguém Podia orar Fazer petições A A ninguém Que não fosse a ele O rei E Daniel Era amigo de Deus Ele só pedia Para Deus Imagina Imagina Amizade Dele Aí passaram Para Daniel Falar Daniel Você Tem que parar De orar Porque Se você For pego Orando Você vai morrer E a sentença Já está definida Já é Para quem Desobedecer Vai ser jogada Onde Igreja Misericórdia Já pensou Igreja Eu já vi Gente cortar Relações Amizade Por muito menos Você nunca viu não Tem gente Que era tão amigo Nosso Nem fala mais Com a gente Quem tem isso Também na vida Daniel Era amigo De Deus Mas amigo mesmo Sabe aquele amigo Inseparável Ele falava Com Deus Deus falava Com ele É Você fala Com Deus Igreja Quem fala Com Deus Você é amigo Dele Amiga dele Mas ele fala Com você Não fala Ou você acha Que é o Caipira Lá de Cisneiro Que fica falando Com vocês De noite Na televisão Aqui Você acha que eu ia ter Tanto assunto Assim Tudo bem Eu gosto De falar Mas Eu não tenho Assunto Para você não Deus Deus fala Deus fala Conosco Todo dia Todo dia Escuta a palavra E E E o Daniel Ouviu isso Você não pode Falar com ele Tipo assim Ele vai entender Tem muita gente Que fica assim Tem gente Que pede licença Para Deus Até para ir para o carnaval Ele vai entender Mas daqui a pouco Chega cheio De satanás Aqui Eu sou o diabo Eu falo É Então O Daniel Ele Ele gostava Muito do rei E ele era um Político também Ele era uma Autoridade política Ele era um Deputado Um deputado federal Ele era Mas ele era Muito amigo do rei E o rei Gostava dele E quando Disseram para ele Se você orar Você vai ser jogado Na cova dos leões Você vai estar Desobedecendo o rei Daniel não queria Desobedecer o rei Nunca Jamais Só que A escolha era Cortar relações Com um grande amigo Ou agradar o rei E quando esse grande amigo É Deus Aí meu irmão Nem marido Nem mulher Nem filho Nem pai Nem mãe Nem dinheiro Nem emprego Nada 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 Pode ocupar O lugar de Deus Na sua vida Nada Nem ninguém Ninguém Eu só acho que ele abusou Um pouquinho Porque ele orou E orou E abriu a janela Você sabia Olha lá A janela aberta Aí os fofoqueiros Você sabia que aqui dentro Você está vendo essa reunião Você fala Hoje lá Aí você fala Todo mundo hoje Foi buscar Jesus Nada Tem um monte de fofoqueiro Que vem espiar Para falar besteira Para ver se acontece Alguma coisa errada Sabia Toda hora tem alguém Falar no Valdemiro Você vê que Pode escutar na televisão Muitos vêm Um dia desse Vem um fofoqueiro Aqui com celular Filmou e gravou O barulho do gerador E foi da parte da gente Chamar a polícia Você sabia disso aí? O sujeito entrou Com o celular Filmou O gerador Gravou o barulho Eu nem eu escuto O barulho do gerador aqui Você está ouvindo O barulho do gerador? Então deve estar desligado Vem um sujeito aí Diz que é forte O sujeito Manda prender Manda assaltar Olha aí Não é fácil Aí Começou aquele barulho Que você já conhece Aquela história Justiça Não sei o que Você está orando Pela obra Você pensa o que? Que eles vão aplaudir A gente? Não Isso aí são chamados Adversários de Daniel É O que que esses fofoqueiros Estavam fazendo Na janela Da casa do Daniel Temos de cair de lá Botaram a escadinha lá Olha aqui Olha aqui Fica aí Tem uns 100 quilos Nas costas Tem vez do outro lá Que sobe nas costas Então Então O Daniel Ele Deixou as janelas Abertas E foi falar Com o amigo dele Porque quem é amigo De Deus Pode abrir o armário E não encontrar nada Que vai falar com ele Assim mesmo Mas não é falar Para brigar Não Amigo Não procura Outro Para brigar Não Procura Para dizer Que saudade Gosto muito De você Sabia? Pode acreditar Na minha amizade Conta comigo É Quem é amigo De Deus Pode acordar Bombardeado Que bate na porta De Deus Ou seja Ajoelha E ora E agradece Pela vida É Não fica murmurando Blasfemando Xingando Você xinga inimigo Amigo você não xinga não E Daniel sabia Que se orasse Ia morrer Mas ele tinha Um pensamento Que era mais ou menos Assim Eu morro Amigo de Deus É a melhor coisa Eu já disse Isso há muito tempo Desde quando Aparece alguém Assim Desde quando Eu escuto Um negócio aí Eu vou te matar Você vai morrer Quem é você? Sumiu Quando dá tempo Eu falo Eu morro Mas eu morro Amigo dele É E se eu disser A você Que esse amigo Nosso Se ele falar Que não vai morrer Não morre também Lembra que o médico Liga os aparelhos Você viu aqui? Viu? Quem viu os brotinhos Aqui? Quem viu? Pode ligar Não tem jeito mais não Acabou de ligar Ele está aí O brotinho Os brotinhos Né? Ó Você pode até não ser meu amigo Porque não é fácil ser meu amigo não Mas se você For amigo de Deus Vai ser assim Você vai bater na porta dele E pedir três pães E ele vai dar Tudo que você precisar Tudo que você precisar É Olha aqui E o amigo pediu Me empresta Me empresta Me três pães Você sabe Que essa parábola Aqui na verdade Quer dizer Que esse amigo É ele Esse que bateu Na porta Lá sou eu E você Somos nós Representa-nos E o amigo Que estava lá Na cama É ele O senhor É Ele disse que Se ele não atender você Por ser seu amigo Ele vai atender Porque ele gosta muito Da oração Da perseverança É Tem gente que é muito preguiçosa Igreja Eu estou em oração Desde as três e meia Da manhã Eu continuo em oração Aqui É Porque é oração Às vezes a gente fala Às vezes a gente ora Como Jonas É No vento do peixe Você acha que lá Jonas Jonas dobrou o joelho Botou cinza Botou a cabeça Foi Não Ele está lá no estômago do peixe Eu ainda torço Para aquele peixe Tomara que aquele peixe Não tenha comido Uns outros peixes Não Uns caranguejos Um negócio É Jonas Ficar sozinho Entendeu Porque De vez em quando Eu abro uns peixes E acho umas coisas terríveis Eu lembro do Jonas Eu falo Rapaz Esse sujeito Passa um apeto Meu Deus Você acha que lá Eu vou no monte Negativo Foi só em pensamento E ele é o único amigo Que sabe o que você pensa Se você não conseguir Ter muitos amigos Tenha esse aí Pelo menos Melhor Melhor Gisericórdia Você falou Um pouco ainda Melhor Esse é amigo De verdade É E ele falou que O sujeito bateu lá Amigo Presta-me três pães Chegou um amigo De viagem Não tenho nada Para oferecer Não Eu estou descansando E ele insistiu Esse insistir aí Quer dizer que Deus Ele está me assegurando Que se eu não parar De orar Ele vai abrir a porta Para mim E vai entregar O que eu preciso É Ou não é isso É isso Ou não é isso Igreja Igreja Eu tenho coisas Para pedir Igreja Quem tem coisa Para pedir Quem tem E Deus está falando Conosco Que Se a gente Não parar De orar De pedir Pode ser que Ele não se levante Por ser amigo Mas por causa Da perseverança E não é para dar Três pães Não Ele é claro Eu me entendo Quando as pessoas Dizem a Bíblia É tão difícil De entender Eu acho que não é difícil Não Porque está claro Ali que Se eu estiver Precisando De três pães Ou pedir Três pães Né Ele vai dar Os pães E tudo Que eu tiver Necessidade Tudo Tudo Olha lá Já tem gente Aqui que está Comemorando É gente que tem fé Quem tem fé Pode Comemorar A igreja Pode Igreja Eu mesmo Estou comemorando A igreja Vocês não conhecem Isso Eu conheço Mas É que de madrugada Eu Eu levantei Às três e meia Da manhã Depois não dormi Mais Eu vim embora Cedinho Deixei a bispa Dormindo Eu vim de madrugada E eu trouxe Comigo isso Eu estava Eu abri a Bíblia Assim Sentei no sofá Eu queria Ler uma passagem Que eu queria Que eu escolhi Aí eu abri E bateu Aqui no amigo Deus falou Para mim Eu vou Dar Tudo O que você Precisa Você acha que eu já conheci Essa passagem Você falou Não Eu já li isso Mais de dez mil vezes Minha filha Você acha que eu já li A Bíblia toda Peraí Mas ele falou Ah igreja Coisa boa É É quando um amigo Te dá um abraço E você confia nele E ele fala essas coisas Com você Eu apresentei Umas situações Para ele E ele falou Eu Eu vou dar tudo Que você Tiver necessidade Ele falou Ele está falando Para vocês Isso aí Tá Tá Está falando Está falando Olha lá Lhe dará Tudo O de que tiver Necessidade Porque nós já tivemos Muitos amigos Eu e você Uns já não são mais Mas uns Outros Ainda são E outros Nós conquistamos Recentemente Na verdade Mas Ele é diferente Alguns deixaram De ser Meus amigos Dizendo que eu Os ofendi É Outros Não conseguiram explicar Mas eu sei Mas eu sei que eu já Ofendi a Deus Mas ele nunca deixou de ser Meu amigo Então o que ele Ele quer de nós Amigos Que façamos O que ele O que ele manda Só isso Não é preciso Bater no peito Eu sou religioso Não E aí não resolve Nada não Você é besteira Você é besteira Hoje eu lembrei De uma ameaça Que eu sofri Eu e a bispo Ouvimos uma situação Tão religioso Ele veio nos visitar Uma vez aqui Um lugar Não lá na Domingos Paiva Domingos Paiva Ele falou assim O maior inimigo De vocês O seu maior inimigo O Valdemiro Não é este Nem aquele É um grupo Que é muito forte É o mais forte Deste país Um dos mais fortes Do mundo E eles estão Dispostos A destruir O seu ministério Ele falou Na época Aí aconteceu Tudo que eu e você Já presenciamos E na hora Eu pensei assim Eu falei Meu Deus Ele não sabe Quem é meu amigo Não Se essa pessoa Que veio falar Comigo na época Conosco É um padre Se essa pessoa Que veio falar Na época Se ela soubesse Conhecesse O meu amigo O nosso amigo Ela ia chegar Dizendo Valdemiro Ora por aqueles Que querem te destruir Peça o seu amigo Para ter compaixão deles Quem entendeu Se mete comigo Mas não se mete Com meu amigo Ele é muito forte Você pensa Que eu não já passei Situações difíceis E já O sujeito Engatilhou uma arma Botou aqui na minha cabeça Na frente da minha esposa Minhas filhas Isso aqui mata Você sabia Eu falei Só seu amigo Deixa Eu estou morto E ele E ele Só seu amigo Deixa Isso é Se ele me convidou Para a festa Lá em cima É Se ele convidou A igreja Não fica por aí Convidou Convidou Não convidou Baixa a bolinha Porque se ele não quiser Não vai Eu sei Eu sei que você pode dizer Ah se posso Se posso Se posso Você não tem ideia Do que aconteceu Tem mais ou menos Porque já leu no livro Então Mas igreja Ser amigo de Deus É a melhor coisa Que pode acontecer Na vida de uma pessoa Só que Só que Você sabe que eu e você Estamos aqui Você não está aqui por acaso Não Pode ser que você não seja amigo ainda Amigo mesmo De verdade Mas só o fato de você estar aqui Ele já está querendo incluir você ali Ela até já botou o seu nome lá Sabe? É Você quer ser amigo dele? Manda uma mensagem para ele Tem gente passando a mão no telefone Esquece o negócio de zap Isso é fofoca Essa mensagem É do seu coraçãozinho para ele Pode ser em pensamento É Por exemplo Você que O diabo O diabo O diabo é fofoqueiro Saberam? Quando aparecer um fofoqueiro Perto de você E está sendo usado pelo capeta Porque o diabo é fofoqueiro Você quer ver? Quem nunca ouviu Essa fofoca do diabo? Deus não está te ouvindo não Quem já ouviu isso? Ele É o tal O cramunha Quem já ouviu Essa outra Se ele tivesse de responder Ele já tinha respondido Ih rapaz Cuidado Foi no zap Ou foi direto na orelha Ó E essa outra Ó Isso aí não tem cura não Hum? Já ouviu? É mentiroso Esse diabo Linguarudo Fofoqueiro Mentiroso E você que já tem uma certa idade Que bate um desejo assim De ter uma vida financeira tranquila Aí ele fala Ih com essa idade Você não conseguiu nada até hoje Igreja Pura fofoca Porque se você bater na casa do amigo E pedir três pães E as vezes ele falar assim Ó Porque quando Quando está demorando É que você não ouviu Mas ele diz Não Eu já estou na cama Com os meus filhos Viu ali Você tem que continuar Amigo É você ainda Sou eu Quero três pães Não Vai embora Já estou deitado Aí você Aí o amigo levanta Sabe quando eu Quando eu bato na porta Eu chamo Já fico com a orelhinha na porta Se eu botar o tropeu É Quando eu bato assim ó Senhor Três ou seis Ou nove Ou doze Traga uns pãezinhos pra mim Não é pão não Você sabe Necessariamente Você sabe Você entende né Ele próprio falou Que nem só de pão Vive o homem né Então Quando eu peço algo assim Extraordinário Que está muito longe Do meu alcance Aí eu já ponho a orelhinha na porta Pra ver se eu escuto O chinelo dele Exato Na sandália Aí eu fico Meu coração acelera Vai estar chegando Está chegando Está chegando Aí ele abre E se eu falar Que ele nunca deu Exatamente aquilo Que eu pedi Eu sempre a mais Mas ele falou isso É Igreja Quando você bater Ou seja Pedir Pode inclinar o orelhinho Que você vai escutar O chinelinho dele Hein Daqui a pouco A porta se abre É igreja Que coisa maravilhosa Tem hora que Tem hora que Parece que ele está dormindo Não parece Tem hora que parece que ele está dormindo Eu já vivi isso E eu gritava Amigo Aí o fofoqueiro Chegava do lado da senhora Ele está dormindo Agora não é possível Ele não dorme Ele não dorme não Ele já dormiu No barco Mas quando os discípulos Mestre Ele acordou Não foi? Tem hora que ele Parece que está dormindo Talvez você esteja vivendo Uma situação Você bate É E parece que ele está dormindo Mas não está não Deus me deu uma fé Que Presta atenção Deus me deu uma fé Que me diz o seguinte Quando eu Eu bato E E ele não vem logo Trazer os pães É porque os pães Que ele tem lá Estão velhos Ele está fazendo Fresquinho Para mim Fresquinho E ninguém tira isso De mim Porque eu fui Dessa jeta Você sabia? Um desvalido Eu não tenho vergonha Você já viu Um dia Eu estava passando Lá a história Lá da minha terra Lá Você viu? É E essa história Dos pães Eu Sabe como era O meu apelido Lá? Lingo Lingo Você sabe o que é Lingo Lingo? É um melãozinho Vermelho Fica pendurado Na cerca E ele já tinha Tanta fome Não tinha comida Eu sumia E ficava Me procurando Aí me achava No meio do mato O que você está fazendo aí? Eu estou catando Os Lingo Lingo Por que que eu Eu que botei Nome de Lingo Lingo Sabe por que? É melãozinho Silvestre É melãozinho Cheio de Parece uma xixa A casa dele Só que ele fica Vem melinho E ele abre Assim como uma flor Quem já viu? Quem conhece? Eu comi aquilo Com casca e tudo Porque eu tinha Muita fome E eu ficava Catando os Lingo 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 Porque o vento dava E ele ficava Balançando na seca Eu estou catando Os Lingo Lingo E aí alguém falou Para mim Olha Tem alguém que está Está querendo ser seu amigo É Aí eu descobri quem era E ele é muito amigo Muito Ele é muito rico Ele é muito forte E ninguém consegue amar como ele Ninguém Ninguém Muitos de nós aqui Já entristecemos o coração dele Sabia? Mas essa amizade é muito forte Muito forte Ah, tem muitos que batem Muitos O problema é que nem todos São amigos dele Porque Eu dou a minha palavra 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 de alguém Que já viveu no monturo No lixo E que hoje conhece o mundo É Eu dou a minha palavra Que não é nada Perda dele Que se você For amigo dele Ele muda Ele para o sol Por sua causa É Ele para o sol Ele já fez isso Você sabia? Teve um amigo Que pediu para ele Ele abriu o mar Para ele Passar Você sabia? Quem era esse amigo? É o Moisés, né? É Que coisa Ele faz essas coisas Aí eu já vi tanta coisa E se eu falar E se eu falar para você Que para mim Ele já parou o mar Deixou a boca Dos tubarões Né? E se eu falar para você Que ele anulou o poder De uma bomba Uma mina terrestre Que era para destruir Tanques de guerra Explodiu Debaixo do meu carro Uma caminhonete Hilux Não tem nada Perda um tanque de guerra Uma mina para destruir Um tanque de guerra Explodiu Debaixo do meu carro Explodiu Jogou para cima Arrancou Rota Quebrou Um monte de coisa Furou Tinha muitos Não sei Uns parafusos Um negócio dentro dela Que furou o carro Todinha assim Ele não pegou nenhum Entrou Igreja Entraram De um lado Não tinha como Passarem para o outro lado Se não passasse pelo meu corpo Ou pelo corpo Dos que estavam comigo Ninguém de nós Ficou furado Uma vez Uma vez Uma outra lei Sugeriu Que o Sadrach Mesrach Abed-Nego Abandonasse essa amizade Com ele Com o pai E adorasse Na estátua do rei Para salvarem A vida deles Igreja Mas era tão forte A amizade deles Que eles disseram Para o rei assim Nós não vamos deixar De ser amigo dele Mas vocês vão morrer Não tem problema Se ele nos deixar viver Tudo bem Mas se ele não quiser Nos livrar Se ele quiser Ele livra Porque quem conhece O amigo Sabe Que ele é capaz É verdade Se ele quiser Nos livra Mas se ele não quiser Nós só vamos adorar Ele mesmo Só vamos servir a ele Aí jogaram ele Dentro da fornalha E se eu disser Para você Que aqui está mais quente Do que lá Porque aqui Eu estou suando E lá eles estavam Uns 21 20 Sabe O amigo Foi lá E regulou Rapaz É muito forte isso Ele controla Até o fogo Na igreja Até o fogo Ele controla Bom Eu não vou falar mais Eu acho Que você deveria Mandar uma mensagem Para ele Às vezes você Você não mostra Que é amigo Não Você mostra Que é chato Para burro Só pede Manda uma mensagem Para ele Fala assim Meu amigo Hoje a mensagem É a seguinte Só estou agradecendo É Peraí Pode agradecer Tem alguns de nós Aqui Que somos Meio doidos Mas somos amigos Dele Eu vou falar assim Eu O importante Eu ser amigo Dele Fica de pé Por favor Vamos orar Quem entendeu A palavra Falou com você Hoje Você está sendo Abençoado Em nome de Jesus Igreja Vamos orar Agora Antes de orar Só queria lembrar Aqui Era hoje Que eu ia terminar Mais cedo Então ficou Para a semana Que vem Igreja Você me perdoe A semana Que vem É Santa Ceia Quem sabe Que é Santa Ceia Semana que vem Quem vai estar aqui Traga um amigo Com você Convida Fala assim Vamos conhecer Um amigo meu Ele vai chegar E vai falar Que lá Que negão Fala Não É Deus Traga um amigo Domingo Para participar Da Santa Ceia Com você Um convidado Amém Manda ele assistir O programa Tem tanto milagre Como é que é Não Você tirou o ovário O médico tirou Você fez o exame agora O que que deu Assisto Daí fiz a cirurgia Tirando o ovário Tirei o ovário Não Depois Depois Fiz outro exame Que me deu dor De dor na malariga De novo E daí Deu do lado direito Onde? É A médica Mandou fazer Em outra cidade O médico perguntou O que que eu tava fazendo lá Daí eu falei Que Tinha tirado o ovário Tinha tirado o ovário E do lado direito Tinha também E ele falou Não O teu ovário esquerdo Tá aqui O direito E eles estão Perfeito Esse amigo Faz cada coisa Isso é que é amigo Igreja Dá um abraço Apóstolo Quem entendeu Tirou o ovário E o outro Foi acometido Dos mesmos problemas Dos cistos E ela foi fazer o exame E o doutor falou O esquerdo Tá aqui O direito Também Eles não tem nada Você tem algum amigo Forte assim? Deus? É? Só ele Dá um abraço Você é parante dela? Minha mãe Hã? Mãe dela Você confirma isso? Sim Vocês moram onde? Em São Miguel do Oeste Uai São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste Santa Catarina Uai Isso aí Parece o nome de filme Esse filme antigo Vem cá São Miguel do Oeste Vem cá Ah pastor Não faz isso não Pastor Deixa o povo vir Hoje Não era só uma mãe E uma filha? São Miguel do Oeste Lá o povo assiste Valdemiro? Assiste? Sim A senhora assiste? Sim Eu que orei E orei Que ela sempre Pra ela Sarar Que ela tinha sempre dor E Jesus curou E Jesus curou O amigo né? É o amigo Jesus é seu amigo? É amigo É meu amigo Maravilhoso né? Parabéns tá? Jesus curou? Curou Lá em Santa Catarina O povo assiste? Nossa Não tem que descer Agora Agora nós vamos orar Tá? Vocês são amigas De Jesus também? Você é amiga de Jesus? Hã? Manda um abraço Pro grupo jovem Do São Miguel Olha ali ó Fala pra ele Um abraço Pro grupo jovem Do São Miguel Alex Jennifer O grupo jovem Você tem esses dois lá não né? Não mas nós Ah o líder né? Ah Então tá bom Vocês são os líderes né? Do grupo jovem né? Que bênção Povo de São Miguel do Oeste Santa Catarina Isso é Beijo ó Deus abençoe o grupo jovem De São Miguel do Oeste né? E o pastor Tem pastor lá? Ele trabalha? Hein? Muito Ele vai todo domingo na igreja? Todo dia Todo dia? Olha Ele trabalha todo mesmo hein? Como é que é o nome dele do pastor? Você lembra? É novo Você tá falando bem Tem uma semana que ele tá lá? É uma semana Você já tá falando bem dele? Bem Bem Abençoado Uai Ele chegou agora? Agora O pastor de São Miguel do Oeste Aí o povo tá gostando Trabalha rapaz Trabalha Ele me deu uma vesícula nova Tirou uma pedra aqui ó Pastor de São Miguel Não Jesus Jesus me deu uma vesícula nova Tava apodrecida Apodreceu Eu tô falando do pastor Ela falou Me calma Esse pastor tá dando vesícula pros outros Aqui apodreceu Apodreceu a minha vesícula O médico falou que eu ia morrer Se eu fosse internar Ou se eu fosse operar Eu ia morrer O meu esposo Você não é aquela Que os seus filhos tinham asma? Então ele curou da asma E o filhinho também Também apodreceu Rapaz bonito Ele era madrinho Ele fala? Fala Você não fala não? Fala Tô curada apóstolo Quem te curou? Jesus Fala assim Jesus o meu amigo Jesus o meu amigo Você é amigo de Jesus também? Sou Você é meu amigo também? Sou Então vem que quer me dar um abraço Aposto Vamos lá Chega 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 Que benção Você sabia que eu tive o mesmo problema que você tinha? Eu também tinha asma Sabia? Bronquite asmática Ah não Meu Deus do céu Não pode O médico mandou trazer para o senhor O médico mandou trazer para o senhor Isso aqui A receita O médico mandou trazer uma receita para mim? Indicou era para o senhor Para o senhor curar O médico mandou eu curar ela Aqui é a porta Quem está falando? Aqui é a porta Não Não Quer saber quem está falando? Você é pastor? Sim senhor Ué pastor Você está falando porque eu curo Você está falando isso ao vivo? Não senhor Você falou isso aí pastor? Não senhor O médico falou Ah o médico Não O médico pode falar Mas quem é a pessoa? Essa senhora O médico falou com você? O que ele falou? Presta atenção no serviço Põe o microfone na boca dela Ele falou para mim Que eu estava desenganada Que meus olhos estão todos desmanchando E que eu não tenho cura Aí ele falou assim Leva lá no apóstolo E que ele Eu recomendo você para ele Você entregar essa carta para ele O médico falou? Ele é evangélico Mas ele mandou dar um abraço para a senhora Mas vai quebrar seus ossos Hã? Ele Ele falou que não tem jeito não Falei Mas para Deus tem Mas ele mandou aqui por quê? Ele conhece aqui então Ele conhece Ele é evangélico Ele assiste né? Assiste Aí mandou vir aqui Mandou Ela é um autoperista Aqui tem osso novo Para a turma né? É Vem cá Vem cá que Jesus vai te dar osso Vem cá Ó meu pé Obrigado Eu estou descalço Tchau Jorindo Se abençoe Tá Uai Vai apresentar? O pastor Giló Trouxe o dele Para apresentar também Cadê o pastor Giló E a carregulhinha? Está lá Fiquei lá do norte Vocês não vão descer não? Vamos orar agora Vamos orar Ah você vai casar? Você namorou há quanto tempo já? Ah um ano não é muito não Um ano não é muito não Eu ia falar que você está enrolando Mas não está ainda não É você que quer um abraço? É você que quer um abraço? Você parendeu? Está pisando meu pé aí Eu não posso filhinho Conversar e largar o povo esperando Vai logo Ela está aí? Oi Ah mas você ir? Ah não Fica tranquilo aí Daqui a pouco você traz ela Vai buscar ela Vamos orar aqui Pera aí Você precisa fazer esse drama todo? A moça falou Estou indo para a Inglaterra Pelo amor de Deus Eu falei Meu Deus O que aconteceu? Ela falou Minha mãe tem um sonho Te dá um abraço Ela está ali Pera aí Meu Deus Eu pensei que estava deixando o Braz Eu Olha lá a princesinha do Giló Ô Giló Quando você assiste lá Obrigado Não sobe mais ninguém né Você é candidato até né Ah é né Ah então Para de subir Pera aí É de Suzana pessoal Curada de Cício Novário Pera aí Pera aí Posso orar? Curada de Cício Novário Pera aí Pera aí Raro Raro Fala mulher 15 milhões de imóveis Esses imóveis Eu pensava que estava perdida Primeiro Eu sou o Valdemiro E você é quem? Idione Hã? Idione Idione Eu vim da Bahia E essa aí? Da cidade de Adostina Você é irmã dela? Ô Idione Você veio da Bahia? Eu vim da Bahia De Salvador não né? Não Do interior da Bahia Que que é isso aqui? Esses são os imóveis Que estava perdido Isso é escritura? Ah estão as escrituras Ah Aí Estava rolando Em processo judicial Perdido Perdido Eu não tinha nem esperança Aí eu peguei Os 300 Valentes Você já pegou os 300? Foi 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 em 5 dias Eu recebi Todas as escrituras 15 milhões Pera aí Pera aí Pera aí E um Mostra isso aqui Meu Deus E um E um Eu adquirei Na época Do CV da Juliana Olha lá Dá uma olhada nisso aí Que é a moça Ele falou de 15 milhões Eu falei pra vocês Eu não estou brincando Eu tenho falado Desse canezinho Dos 300 Valentes Isso não é brincadeira Isso é um socorro A obra E um socorro A sua vida Você que precisa de socorro Toma posse disso aí Financeiro É Porque vai mudar É promessa de Deus Seja fiel Creia Estava perdido Estava perdido Não tinha nada Eu já estava Você ouviu lá na televisão Foi Aí eu já Eu já vim aqui Na época Do primeiro CD Da Juliana Aí minha filha Deu uma oferta De 50 centavos E adquiriu E adquiriu Chechinho Você estava derrubado Tudo E esse canezinho Dos 300 Foi os 300 Eu adquiri E só esses 300 Só foi as 10 5 dias saiu Qual o valor disso aqui? 15 milhões Deus te deu essa vitória De 15 milhões De 15 milhões Ô glória Glória É isso aí Vem cá Vamos orar igreja Põe a mão sobre o seu coração Prepara Depois o seu donativo Domingo que vem Nós vamos terminar mais cedo Amém? 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 Eu não posso ouvir tudo não A gente não sai daqui não O povo está bravo já hoje Parabéns Olha meu pé Você veio de onde mulher? Nós Você veio da Paraíba Paraíba E minha amiga E você? Rio Grande do Norte Eu vim contar um testemunho Do meu pai Todo mundo aqui veio da Paraíba É essa aqui? É É Olha a sua filha chorando Olha lá Recebeu um abraço Você vai para a Inglaterra? Peraí 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 O meu testemunho É que eu sou Dizimista Ofertante Dessa obra Todos os propósitos Eu estou inclusa E Deus operou Um milagre Na minha casa Na minha vida Hoje Meu pai Tem 54 apartamentos Todos alugados Para a honra e glória do Senhor E está construindo outro E eu fui chamada Para fazer pós-doutorado Na Argentina E tudo isso Eu devo a essa obra Ajudem Não tenha pena Porque quando eu pisei o pé Aqui nessa obra Só era recebendo WhatsApp O pessoal me contratando Uma hora De minha palestra O pessoal contratando Por mil e quinhentos reais Contribua Não tenha pena Quando eu pisei o pé Aqui Eu comecei a ofertar E eu vim Com o único objetivo Pegar a cura Da minha sobrinha Que ela tem Vitilíquo Ela tem saúde Em nome de Jesus O que que ela tem? Ela tem saúde Ah, você conhece Oxente, bichinho Você vai para a Argentina Nós todos estamos Todos bendecidos Em nome de Jesus Ó, chega agora Não é Presta atenção Ó 54 apartamentos Todos já O que? Quem entendeu? Não é que ele alugou 54 Não Eles são proprietários E alugaram Conseguiram inquilino Para os 54 E está construindo outro Rio Grande do Norte Deus abençoe Você conhece O repórter mundial Lá Ele é de lá É Está abençoada E aí Está feliz? Chega Está feliz? Está contente? Ai Chega Não Pega a toalhinha aí Pega aí Pega aí Pega Já dei abraço Aí todo mundo Essa aqui já dei Dona Você não pode falar mais não O senhor A quarta já esgotou já Você não pode falar mais não Tchau, tchau, tchau Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos morar e Almoçar Peraí, peraí Quem quer almoçar comigo hoje? Então me leva lá para a sua casa Vamos almoçar Aí eu levo a carne Eu levo a carne O carvão Você só faz a salada O arroz A farofa Eu gosto de farofa A maionese Você sabe fazer não? Vamos orar Posso orar? Quem tomou posse dos valentes Do carnezinho Levanta a mão Honrar mensalmente com 300 Coloca no seu coração Isso aí E peça para ele Fala Meu amigo Meu senhor Eu quero ser minde Para avalantar É Mas não dá para todo mundo falar Eu estou atrasado É testemunho demais E aí Você é mineiro de Minas Gerais? Sim Eu também sou mineiro de Minas Gerais É E você, você não é gelosinho? Você quando fica assistindo lá E vê as broncas que você falou Do que eu livrei Rapaz Você acaba lá na Bíblia Vamos orar Feche os olhinhos Põe a mão sobre o seu coração Pai Nós te glorificamos Nosso grande E poderoso amigo Bendito é o seu nome Por tudo que o senhor nos falou Nos fez E nos fez sentir Abraça o teu povo Os teus filhos Pai consagra Essas crianças Pai Essas pessoas aqui Os pais Dando sabedoria Dando a unção do senhor Proteja Põe as mãos poderosas Sobre todas as crianças Do mundo Aquelas que não tem Comida Não tem saúde E aqui senhor Nesta nação Abençoa Igreja Entrega sua vida Os seus caminhos Quem busca o homem Quem busca o homem Não recebe nada Porque o homem Nada tem pra dar Mas você que busca Deus o Todo-Poderoso O amigo que eu recebe Você recebe com certeza Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou Minhas feridas Das algemas Das algemas Me livrou E falei do meu dilema Ele me escutou E falei do meu passado E me perdoou E me perdoou E só teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Que esse mundo Um amor tão grande Pode ter De entregar A própria vida Sem perder Quem já sentiu A dor de ser Travado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olha nos olhos De quem quanto mal Me fez E sim Em sentimento De ser perdão Quem pode ser Melhor amigo Que o Senhor Que pelo céu Com a própria vida Renunciou Quem pode ser Melhor amigo Que o Senhor Que pelo céu É a própria vida E o Senhor Nosso Deus Nosso Deus E nosso Pai Querido e amado Nós te louvamos Nós te louvamos Te exaltamos Te agradecemos Por tudo Que o Senhor Nos deu Igreja Por favor Levante as suas mãos E receba Nas suas mãos Tudo que você Precisa Tudo que você Vem buscar Com as suas mãos Com as suas mãos Levantadas Só agradece O Senhor Pode agradecer Porque o Senhor Já te concedeu A resposta A sua oração O seu clamor Talvez você Não tere Palavras Para falar Porque as lágrimas Falaram Por você O Deus Que te trouxe Aqui O Deus Que conduz Você Ao sair daqui É o Deus Que te dá Vitória Também Obrigado Jesus Que sobre Este povo O Senhor Coloque as suas mãos Que o Senhor Dirige Conduza eles Em triunfo Aonde quer Que eles Ao sair daqui Irão Meu Pai Abençoe Sua casa Sua família O seu lar Que seja Uma semana Repleta De bênçãos De vitória Que seja Uma semana De realizações Senhor Diga obrigado Senhor Jesus Diga Meu Deus Que as obras Das minhas mãos Sejam Abençoadas Em tudo Que eu Tocar Esteja A benção Do Senhor No nome De Jesus Diga glória A Deus E glorifique Forte o nome De Jesus De Jesus